bastante importante que deve ser abraçada por todos. A retomada dos festejos juninos está movimentando as cidades paraibanas e isso traz uma expectativa muito boa para a rede hoteleira do estado. Bora ver. Olá a todos e os festejos juninos estão atraindo muita gente aqui para o nosso estado da Paraíba. Vou conversar com a Ruth Avelino, presidente da empresa paraibana de turismo. Como é que está a expectativa para os próximos dias? E como é que está a situação já nessa semana? A rede hoteleira praticamente lotada, é isso? Exatamente. A expectativa é muito positiva para todo o estado da Paraíba e principalmente para as cidades ícones, né? Como Campina Grande, que faz o maior São João do mundo, Bananelhas, que vai fazer um mês de festa, Patos, Monteiro, Santa Luzia, algumas cidades do Brejo também que fazem um São João festejo durante o dia diurno. Então a expectativa é muito positiva. Campina Grande está lotada já, né? Tem algumas vagas na segunda, terça-feira, mas nos finais de semana, nos feriadões, tipo agora Corpus Christi, o São João mesmo de 23 a 26, está tudo lotado. Não só a rede hoteleira, mas as casas que são alugadas por aplicativo, enfim, todos. Aqui no litoral a ocupação é menor, obviamente, tem enxuvido bastante, mas ainda a ocupação é muito boa. Para vocês terem ideia, João Pessoa está com a ocupação muito boa por conta de Campina, porque as operadoras do sul, sudeste, do centro-oeste, elas vendem as pessoas ficando em João Pessoa e fazendo bate e volta para Campina. Mas a expectativa esse ano é de que a gente supere a ocupação hoteleira de antes da pandemia de 2019. Ruth, quais têm sido os principais desafios do setor e o que vocês têm conseguido vencer até o momento? Além da pandemia, que ainda está aí, e que é necessário a gente ter esse cuidado, essa atenção, a gente tem um problema muito sério com malha aérea, né? Nossos voos são raros, estão caros, então as pessoas reclamam muito. Então isso tem dificultado um pouco a vinda das pessoas que vêm do sul, do sudeste, do centro-oeste. Facilita muito o turismo regional, o pessoal que vem de nordeste, vem de carro e tudo mais. Então esse é um grande desafio. Embora a gente já tenha conquistado agora, esse ano para Campina Grande, voos extras, voos fretados da Azul, três ocorrências semanais, a gente ainda tem esse desafio que é muito grande para João Pessoa e para Campina. E Ruth, obrigado pela participação, pelas informações. Charles Moraes, para a TV Tambaú. Obrigada, Charles. E olha, sábado tem a estreia do Fecha na Roça, aqui na tela da TV Tambaú, direto de Patos.